Música A farmácia Santa Cruz tem toda a linha de medicamentos, perfumarias, higiene pessoal e ainda conveniência. Ofertas imperdíveis toda semana, venha e confira! Aqui você também pode adquirir medicamentos pelo programa, aqui tem farmácia popular! A farmácia Santa Cruz fica na rua Padre Salvador Rena 700, próximo a Unicentro e o disco entrega é 3035-4422. Amigo caminhoneiro, o aumento de potência melhora no desempenho e autonomia. Esses são alguns dos benefícios que a reprogramação proporciona ao seu veículo. E na KR Diesel você pode contar com este serviço. Também especializada em motor, caixa de câmbio, diferencial, elétrica, sistema pneumático e muito mais! KR Diesel, rua Jorge Alves Ribeiro, 1827, Conradinho. Mecânica Augustinhaque, automóvel, van, utilitários, linha diesel e gasolina, serviço de motor, caixa, diferencial, suspensão, injeção eletrônica em nacionais e importados, assistência no campo e socorro 24 horas. Mecânica Augustinhaque, na Avenida Moaceiro Júlio Silvestre, 2930, Vila Bela. Mer Esquinão, tudo em um só lugar! Mercearia, panificadora, sorveteria! Venha provar as delícias do nosso buffet! E a segurança e comodidade de serviços bancários, com o correspondente caixa! Mer Esquinão, fica na Rua das Palmeiras, 635, no bairro Industrial. O telefone é 3624-5876. Pressoto, indústria metal mecânica, corte plasma, dobras e soldas. Atendemos produtores rurais e empresas de variados setores, no desenvolvimento de soluções personalizadas, de acordo com a sua necessidade. Alta tecnologia no corte de chapas, com aproveitamento máximo. Entre em contato e conheça toda a nossa linha de produtos e serviços. A Pressoto, fica na Rua Timbira, 776, Vila Carli. Telefone, 3623-9372. Veneza, a loja da sua moda. Só aqui você vai encontrar as melhores marcas do fino ao casual. Osmose, Avalanche, Pó do Pano, Ana Carmin, Chic Look e a linha Plus Size. Veneza, a loja da sua moda. Rua Getúlio Vargas, 1524, Centro. Pensou em vidro? MP vidro temperado. Vendas, instalação e manutenção. Também trabalhamos com box, portas e janelas. Solicite seu orçamento. Ou venha, nós fazer uma visita na Rua Eulária, Kais Tokarski. Número 318, no Conradinho. Telefone, 999-923877. MP vidro temperado. Pizzaria Avenida, a melhor pizza da região. Conta com ambiente amplo e agradável. Venha curtir bons momentos com a família e os amigos. Não deixe de experimentar essas delícias. Promoção, toda terça e quarta. Avenida Antônio Losso, 1490. Disque entrega, 36247835. Pizzaria Avenida. Alô, você de Guarapob e de toda a nossa região. Um grande abraço, bom dia para você que está me assistindo, para você que está preparando o seu almoço, para você que também está dando uma ajeitadinha no seu carro e pegar a estrada, uma boa viagem. Meu abraço, bom dia às minhas amigas, dona de casa, empregada doméstica. Também, amigo trabalhadores, um grande abraço. Bom dia a todos, de todos os bairros da nossa querida Guarapuava. Nós pedimos licença para nós entrar até seus lares, levar a boa mensagem gaúcha para você, alegrar seu sabadão aí. Hoje é dia 19 de maio de 2018. Já está no ar o programa Rancho Lechão Batido, aqui pela TV Araucária. Neste horário, vamos rapidamente abrir a parte musical do programa, porque aqui é pouco papo, viu? Aqui nós carcamos o lexumbo grosso, porque o fino só dá coceira que vai ser o bairro. Vamos trazer o Iedo Silva. Chiquita! Chiquita prepara um mate, vamos gozar um pouco. Há quanto tempo, chiquita, que vivemos um pro outro? Te lembra, chiquita velha, há quanto tempo já faz? Que construímos este rancho, há uns trinta anos atrás. Que construímos este rancho, há uns trinta anos atrás. Chiquita, passou-se os anos, eu sei que não sou mais monstro, me disse aparento velho, com esta rua no rosto. Tu sabe, chiquita velha, tu és a mesma menina. Embora cabelos brancos, não envelheceste ainda. Embora cabelos brancos, não envelheceste ainda. Chiquita! Chiquita! Chiquita em sírio máster, vamos seguir trojando. Pouco importa que lá fora, o tempo passe trojando. Chiquita chegou a uma carta, que veio de Quaraí. Bailendo enquanto mateamos, que deve ser dos guris. Bailendo enquanto mateamos, que deve ser dos guris. Bailendo enquanto mateamos, que deve ser dos guris. Chiquita, os pontos foram crescendo, e nos deixaram solito. E o que restou disso tudo, foi nosso amor tão bonito. E o que restou disso tudo, foi nosso amor tão bonito. Chiquita, o pai o cachê, olhemos pra todo ano. Vamos passar este inverno, tranquilos e namorando. Chiquita escureceu, e a lua não tranca o manso. Abençoando nós dois, beijando a quincha do rancho. 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 De volta com o programa Rancho de Chão Batido. Quero mandar um grande abraço para os meus amigos mecânicos da nossa cidade. Também aos guardiões, aos amigos lá do Jordão também. Quero mandar um grande abraço da Vila Jordão. Olha aí, no dia 27, nós estamos aí na COPE. Isso, das 13h30 até as 15h para as 6h da tarde. A grande domingueira, né? Dia 6 passado foi um sucesso tremendo, né? Quero convidar você do centro de Guarapuava, de todos os bairros que se façam presente, portanto, lá na COPE, dia 27, né? É a grande domingueira que acontece por lá, tá bom? O ingresso, você já sabe. R$ 5,00 o ingresso, tá bom? Vale a pena você conferir. E passar uma tarde bem fandangueira, animação do Miguel da Cordiona e os relíquias. Vamos para a música? Vamos trazer aí, essa música é muito engraçada, aí na voz do Mano Lima. E ele está junto aí com os mateadores, né? Vamos trazer então aí os mateadores e o Mano Lima. Cadela Baia! Opa, que velho do Rio Grande! Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Para aí, estrupiço. Tu quer imundícia? Quem é que te dá autorização para cantar essa música, rapaz? Como sou um gaúcho da fronteira lá do Corai, velho. O Gaiteiro puxou e eu largo o calando. Mas escuta, tu sabe de quem é essa música? Sim. De quem é essa música? Mano Lima. E como é que tu está te atrevendo a cantar a música do Mano Lima? Mas o Gaiteiro puxou e o canto saiu. Tu acha que o... Tu acha que o Mano Lima não vem na festa? Mas vem? Olha, conheço o Mano Lima há porção de anos. Será que vem? Conheço o Mano Lima há muitos anos. Eu duvido que ele venha. Ele me prometeu, prometeu aos mateadores que viriam fazer parte do nosso DVD. E eu tenho certeza que o Mano, o homem campeiro, o homem de palavra, não vai deixar de vir. Ele pode até atrasar, mas que ele vem, ele vem. Será que está aí? Eu te garanto que ele deve estar aí pelo meio do povo. Não está aí pelo meio de vocês aí, não? Vamos ver, então. Mano Lima! Ô, Mano Lima! Eu te falei que o homem vinha! A minha doma é na base do Iacacá, deixa o que corra a vontade embalou com o corpo a gostar. Olha o tirão lá no fundo da invernada E eu tô aqui na chegada e nesse japa se esbarar. Olha o tirão lá no fundo da invernada E eu tô aqui na chegada e nesse japa se esbarar. Eu tô passando com a minha canela, vai, é que às vezes o pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha. Eu mesmo pego, eu mesmo encilho, eu mesmo espanto Depois que eu salto pra rima, nos arrei, eu me garanto. Eu mesmo pego, eu mesmo encilho, eu mesmo espanto Depois que eu salto pra rima, nos arrei, eu me garanto. Isso não é canela, parece um CDT! Depois que eu boto a curva da perna do rei, eu pare floxa A minha cadela só quer racha pelo meio. A minha cadela sai pegando pelas dentas E eu a filmo na soiteira e abraço na ferrami. A minha cadela sai pegando pelas dentas E eu a filmo na soiteira e abraço na ferrami. Pra quem não sabe, meu apelido é polvadeiro E desde que vim da fronteira do pau em água porreada. Meu professor foi o maragato Tenor que mora ali no corredor Pra gente da encruzilhada Meu professor foi o maragato Tenor que mora ali no corredor Pra gente da encruzilhada Que não sabe, meu apelido é polvadeiro E desde que vim da fronteira do pau em água porreada. Meu professor foi o maragato Tenor que mora ali no corredor Pra gente da encruzilhada Meu professor foi o maragato Tenor que mora ali no corredor Pra gente da encruzilhada O Santo de água de meu Deus Tenho o prazer de vim toma um mate de pura essência Nativa com os maquiadores No balanço da vaneira Cantando as belezas da minha terra Meu povo que tanto amo Aos quatro, canto do meu Brasil amado Obrigado, Mano Lima, pela tua participação Irmão velho, sucesso sempre pra ti Que Deus te abençoe, sempre mesmo Obrigado, Mano Então tá aí, então tá aí o Mano Lima, né Cadê a labai, é isso, vou te contar É engraçado, né Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial Na sequência tem muito mais Cariza Restaurante A tradição e a qualidade da comida caseira De segunda a sábado, no almoço Bufê completo, com mais de 15 opções de pratos quentes E oito tipos de saladas No sábado, uma feijoada deliciosa Venha saborear este delicioso buffet Cariza Restaurante Há mais de 20 anos Cozinhando para você e sua família G3, agronegócios Ordenhadeiras canalizadas E balde ao pé Resfriadores Ferragens e peças Nutrição animal Com produtos orgânicos E máquinas novas e usadas No setor de peças e máquinas agrícolas Toda linha Tatu JF e Nogueira Máquinas novas e usadas Com financiamento pelo banco ou direto da loja Serviços agrícolas de torno Solda Jato de granalha E pintura Tudo em único seu lugar Avenida Pedro Carli 4849 Vila Carli Policar Lataria, pintura e polimentos É referência das melhores seguradoras do Brasil Prestando um serviço de qualidade E com garantia Executado por profissionais especializados E ainda Conta com serviços de leva e traz Para melhor comodidade de seus clientes E parcela a franquia ou serviço Nos cartões de crédito Bateu Amassou Riscou A Policar conserta pra você Marginal da PR 466 Grebo do Jarquinho Telefone 3624 5371 Atenção pra você que vai fazer Suas compras Supermercado Realeza Açougue com a melhor qualidade Na panificadora Temos pães Fresquinhos Todos os dias E um ótimo atendimento Confira Supermercado Realeza Rua Leonardo Kubrinsk Número 234 Telefone 3622 1729 Guarapuava Borracharia Dom Bosco Concertos de pneu De carro E de moto Com melhor atendimento E os melhores preços Da nossa região Fazemos balanceamento Também Não se preocupe Um trabalho capacitado É Na borracharia Dom Bosco Telefone 3622 5713 Ligue também No 999 18 87 28 Rua Capitão Rocha Número 1095 Na Vila Carli Atenção Para você Que vai trocar Os móveis Da sua casa Lembre DRA Móveis Eletro Eletrônicos Você vai encontrar Móveis Usados Seminovos E novos Também Com melhor preço E o melhor atendimento DRA Móveis Eletro Eletrônicos Tudo para a sua casa Ficar melhor Avenida Antônio Losso No Conradinho Número 130 E o telefone 3624 4618 JV Vidraçaria Vidros comuns Vidros temperados Vitrines Espelhos Box para banheiro Esquadria em alumínio Coberturas em policarbonato E vidro Jateamento decorativo E uma linha completa Em molduras JV Vidraçaria Desde 1995 Oferecendo segurança E transparência Para a sua obra Avenida Castelo Branco 1062 São Cristóvão Telefone 3624 3848 Ou 99975 1617 Mecânica Oliveira Ezanim Motor Caixa de câmbio Suspensão Injeção Eletrônica Nacionais E importados Auto-socorro 24 horas Ligue já 998-09-0772 Mecânica Mecânica Oliveira Ezanim Fica na rua João Gelinske 1249 No Conradinho Mecânica Oliveira Ezanim De volta com o programa Rancho do Chão Batido Antes eu quero mandar um recado especial Para você que tem a sua acordeona Precisa de fazer um pequeno reparo Precisa de afinação Precisa de passar Super 7 para Super 8 Concerto em geral Então se dá uma passadinha Lá no bairro da Primavera E conversa com meu grande amigo Zias Lá você confere o melhor atendimento E os melhores preços da nossa região Vale a pena você dar uma passadinha E conferir aí na oficina dos Zias Santana especializado No bairro da Primavera Esta música eu quero mandar para Para todos aqueles que Os mais de idade né Que gostam Gostam muito de tanta coisa né É vou ter contato Diz que os velhinhos gostam mais de mulher né Pode ter 80 70 60 80 Mas é disso que o velho gosta né Né Paulo Você vai ver como se ficar velho Você vai ver uma coisa viu É Chegando aí a Berenícia Zambuja É disso que o velho gosta Eu sou um peão de estância Nasci na cidade lá no galpão E aprende desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas de meu folgado em mim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim E o que é que o velho dizia? Churrasco Churrasco, bom, chimarrão Mamango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mamango, trago e mulher É disto que o velho gosta É isto que o velho quer Eu não sei se é bom Mas diz o velho que gosta muito Olá, moça Sorri da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje eu tenho um gaúcho Para me fazer apago E quando vier o pezinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai vai dizer Churrasco, bom, chimarrão Mamango, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mamango, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha corrião A cantar sem sair do tom Ser amiga dos amigos Nunca fugi do perigo Pois meu velho Ai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, bom, chimarrão Mamango, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mamango, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mamango, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mamango, trago e mulher É disto que o velho gosta É disto que o velho quer De volta com o programa Arrancha ou deixa um batido Quero mandar um abraço para meus amigos aí do Batel Mandar um abraço para o Wilson Guarda E toda a sua família Também quero mandar um abraço para o seu Assis O seu Assis que mora aí ao lado do lago Também para o Júnior Um grande acordeonista Foi meu aluno E hoje está tocando para mais de método Um abraço ao Júnior E toda a família do Júnior Itapau Então um abraço para vocês aí Que estão ligadinho aqui na TV Araucária E o programa Arrancha e Chão Batido Também um abraço para meus amigos da Santa Cruz Mandar um abraço lá para o seu Meira Aí da Mercearia Santo Antônio no Boqueirão Um grande abraço para o seu Meira E também a Dona Ana e toda a família Aí no Boqueirão Um grande abraço para vocês meus amigos E minhas amigas também Da Santa Cruz mais uma vez Da Santa Cruz também Do bairro da Santana Do Morro Alto Do Bom Sucesso Também o pessoal aí do Adão Camins Que um grande abraço também Recanto Feliz Bairro Primavera Industrial também Jardim Aeroporto Um grande abraço a todos vocês Que acompanham a nossa programação Aqui pela TV Araucária Tá bom? Esta música eu quero mandar especialmente Lá para o meu grande amigo Josué Carvalho Da Serra Sul Ferramentas É, o Josué Carvalho com certeza Ele deve estar tomando um chimarrão Vou ter que contar Virou marajá que vou ter que contar uma coisa Enquanto a rapaziada Pela o zóio lá O Josué Carvalho Só fica só no chimarrão Ele pediu a vida que Deus Deu para ele, né? Tá bom, né? Fazer o que, né, José? Um abraço, o Josué Carvalho Todo o pessoal aí da Serra Sul Ferramentas Tá bom? Vai aí com os macanudos Para você Tordilho Negro Olha o Tordilho Negro Um bagual famoso Lá na minha estância, companheiro Mas aí um certo dia Deu um jeito da mansal Correu notícia de um gaúcho Lá na estância do paredão Tinha um caralo Tordilho Negro Foi mal domado Ficou redomão Este gaúcho Dono do pingô Desafiava qualquer peão Dava o Tordilho Negro De presente Pra quem montasse Sem cair no chão Eu fui criado Na lida de campo Não acredito Em assombração Fui na estância Topar o desafio Correu o ato Na população A da mangueira Por sua orelha Por sua orelha Tive um arrepio Botei a ponta Da bota No estribo Algum gaiato Por perto Sorriu Ainda disseram Comigo Eram oito Que bolhou A perna Montou E caiu Saltei no lombo E gritei Pro povo Este será O último desafio Tordilho Negro Beba na espora Por vinte horas Ninguém mais nos viu Um alego Pingo Corcoviou Lançou de sangue A espora Prateada Anoiteceu O povo Pelo campo Procurando Morto Pela Invernada Compraram Bela Fizeram Caixão A minha alma Estava encomendada A meia-noite Mais de mil Pessoas Desistiu Da busca Desacorçoada Dali a pouco Ouviram Tropel Olharam Campo Noite Enluarada Eu vinha Vindo No tordilho Negro Feliz Saborando A varça Troteada Voltei a perna Na frente do povo Deixei a rédea Arrastar Do capim Banhado Em soro Tordilho Negro Ficou pastando Ao redor De mim Tinha uma Prenda No meio Do povo Muito gaúcha Eu falei Assim Venha provar A marcha Do tordilho Faça um pavor Montei no sininho Andou no pingo Mais de meia hora Deu-lhe uma rosa Lá do seu jardim Levei pra casa O meu tordilho Negro E é mais uma História Que chega No fim Vamos embora Que o bicho Tá manso Gaiteiro É Ali Oxa Oficina BM Eleita entre as melhores Segundo pesquisas Qualidade Agilidade E preço justo Oferecemos os serviços De lataria Pintura Polimento E espelhamento Conserto de para-choques Em plásticos E fibras Implementos agrícolas Piscinas Vitrificação automotiva Com produto nanotecnológico Com certificado De 5 anos De garantia Orçamento Sem compromisso Oficina BM O prazer Em comer bem É na churrascaria Brescovite Atendimento De domingo A domingo Atendemos eventos Festa de 15 anos Festa de casamento Temos sala Para mais de Trezentas pessoas Churrascaria Brescovite KM 347 BR 277 Saída para Cascavel E o telefone 36247729 Mudas e mudas Tudo para o seu jardim Ficar ainda mais bonito Grandes variedades em vasos Plantas Pedras ornamentais Flores para presente Mesas Bancos E peças decorativas Mudas e mudas Rua Aldomiro Lima Número 62 Esquina com a Avenida Moaciro Júlio Silvestre Próximo a Havan Bairro Batel Aguardamos sua visita A Dondonca Modas Oferece para você Mulher de Guarapuava E região Um novo conceito De comodidade Comforto E qualidade Que irá te surpreender E mudar seu jeito De comprar Sem precisar Sair de casa Roupas Acessórios Perfumes e maquiagens Tudo isso Você encontra Na Dondonca Modas A sua loja Sobre rodas WhatsApp 99864-8308 Ou 99910-2376 Metalúrgica Domingues Esquadria de ferro E reformas em geral Além de esquadrias A Metalúrgica Domingues Agora fabrica artesanato Sendo facas forjadas Aparadores Suporte para flores Arebescos Luminárias E decorações Faça seu orçamento Rua Engenheiro Antônio Rebouças 420 Bairro Santa Cruz Fone 3304-9030 Mecânica Vila Bela Com melhor atendimento Os melhores preços De Guarapuava E de toda a nossa região Injeção eletrônica Autoelétrica Troca de óleo Freios Suspensão E serviço de mecânica Em geral Mecânica Vila Bela Telefone 3627-3241 Ligue também no 999-3611-44 Em Guarapuava Miqueleto Madeiras Tudo em madeiras Madeiras brutas e beneficiadas Vigamentos aparentes Decks Portas Forros Assoalhos Rodapés Pergolados E fachadas Tudo para a sua casa Miqueleto Madeiras BR277 Quilômetro 341 Ao lado da Codapar Matilda Buffet Aluguel de louças Decorações Festas Churrasco Coquetel Casamento Buffet Festa de 15 anos Bairros de formaturas Organização E realização De eventos Com qualidade Bom gosto Rua ZB do Portugal Número 474 Centro Telefone 999-3549-48 Guarapuava De volta com o programa Rancho de Chão Batido Quero mandar um abraço para meus amigos Do CTG Rincão do Pinhão Aí no Turvo Também o pessoal do CTG Tropeiro Velho Aí na Pitanga Um grande abraço Obrigado do carinho da audiência É de repente vai levar o Miguel da Cordeona E os Relíquias Aí no CTG Rincão do Pinhão Aí no Turvo Um abraço A toda patronagem Do CTG Aí no Turvo Tá bom? Um abraço a vocês aí Também vocês da Palmeirinha Também da Campina Do Simão Alô meus amigos e minhas amigas Do Goiuxim Breve, breve Miguel da Cordeona E os Relíquias Aí na cidade do Goiuxim Tá bom? Um abraço Um bom final de semana Para vocês aí Vamos para a música Rapidamente Vamos trazer para aquela gauchada Que gosta de dançar Uma barbaridade E a todo o pessoal Mais campeiro Que gosta aí Da música gaúcha Chegando aí Para matar a saudade Os Mirins Baile de Candieiro Camisa branca Deu seu colorado E umas batalhas Da sua derriscado Pelos cabelos Boita brilhantina Que tem bateco Chando o céu na esquina E eu vou chegando Meio mensaviado Pelo nos confusco Desse grande No entreverão Busco a tal morena Que me deixei Se enfeitiçar E já nos tocamos Pro meio do baile E mais uma volta E uma volta e meia Toca mais um chão E mais uma vaneira Que eu mostro O meu valor E eu me apelho Pelo seu cangoto E o seu perfume Me deixando tom Mais uma volteada Que eu não abrumar De quem é o meu amor Ai meu canteiro Se apaga seu lupe Agora Eu pego a sua flor Tem morena Exílio Meu pingo Eu me vou Mundo amor E o ponteio Na guitarra do Jorginho Aí meu galo Camisa branca Desse colorado E uma bota E nasceu E riscado Pelos cabelos Muita brilhantina Que tem bata e coxa No salão da esquina E eu vou chegando Bem cansalhando Pelo luz Confusco Desse candeebo No entreverão Busco a tal morena Que me deixei Se enfeitiçar E já nos tocamos Pro meio do baile E mais uma volta E uma volta e meia Toca mais um chão Tem mais uma vaneira Que eu mostro O meu valor E eu me apelho Pelo seu cangoto E o seu perfume Me deixou do meu amor Mais uma volteada Que eu não madrômar De quem é o meu amor Ai meu candeeiro Se apaga seu lupe agora Eu pego essa flor de amoreta E se o meu pingo Eu me volvo a flor De volta com o programa Rancho de Chão Batida Depois do Banho do Irê Candeeiro Vou ter que contar Que musicão Vou ter que contar Uma coisa Então quero mandar Um abraço Para o maestro Nosso maestro Nosso maestro Aqui da TV Araucária Nosso amigo Joani Ele que está preparando O CD do Miguelzinho E está saindo bonito Não é Paulo Graças a Deus Dentro de mais uns 60 dias Eu creio que Quase fica pronto Estamos gravando Vou ter que contar Não é fácil Preparar um CD Mas se Deus quiser Está dando tudo certo Vai dar tudo certo Está bom Então um abraço Para o nosso maestro Joani Um grande companheiro E toda a família dele também Também mandar um abraço Para o Boris E também a família do Boris Nosso patrão Um abraço também Para o meu grande diretor O Maurício E também toda a família E também para o Paulo Que é o produtor Do programa Rancho de Chão Batida E toda a família Um rapaz simpático Uma barbaridade Ele está aí Sempre O hora que precisa vir Ele está aí Junto com a gente Tem um grande amigo Sabe Sabe Ele está meio nervoso Parece que a namorada Chutou a lata e minhoca dele Vou ter que contar uma coisa De bravo Fez até a barba Mas eu não sei Se vai adiantar alguma coisa O Paulo O negócio Você tem que ficar barbudo Senão ela não vai querer você mais Pense bem Pense bem Vamos trazer aí Essa música Quero mandar para o pessoal Lá do Candói É Foz do Jordão Quero mandar lá para o seu Beijamin refate Chegando aí Os Bertuzzi Cancioneiros Da cochilha O sucesso Bertuzzi Chegando aí Ele O cancioneiro Quando eu saio A cavalo A cavalo Montado No meu bairro Cortando as cochilhas Eu não acho atrapalho A gaita na garupa Pois eu é sempre venho Vou dizendo Quando saio Só não sei É quando venho E agora o Fernandinho e o Juninho Vão relembrar pra vocês aí Irmãos Bertuzzi Capricha Caprichoninho e Adelardo Agora representado Atravesso as canhadas Só na marcha troteada E numa boa sombra Pois eu faço a sejada Eu abro a minha gaita E dou uma cantada De cochilha em cochilha Só se ouve a toada Música E aqui o sol já vai entrando Na casa de um fazendeiro Eu vou me aproximando Com licença moçada De longe eu vou gritando É o cancioneiro das cochilhas Que aqui já vai chegando E quando os galos Cantam no romper da madrugada Lidando na mangueira Junto com a pionada Tomando um bom amargo No bairro eu jogo em síria E alegre se desprende Cancioneiro das cochilhas Música 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 A Farmácia Santa Cruz Quatro vinte e dois Amigo caminhoneiro O aumento de potência Melhora no desempenho E autonomia Esses são Alguns dos benefícios Que a reprogramação Proporciona ao seu veículo E na KR Diesel Você pode contar Com este serviço Também Especializada em motor Caixa de câmbio Diferencial Elétrica Sistema pneumático E muito mais KR Diesel Rua Jorge Alves Ribeiro Dezoito vinte e sete Conradinho Música 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 Mecânica Augustinac Automóvel Van Utilitários Linha diesel E gasolina Serviço de motor Caixa Diferencial Suspensão Injeção eletrônica Em nacionais E importados Assistência no campo E socorro Vinte e quatro horas Mecânica Augustinac Na Avenida Moaceiro Júlio Silvestre Vinte e nove e trinta Vila Bela Mer Esquinão Tudo em um só lugar Mercearia Panificadora Sorveteria Venha provar As delícias Do nosso buffet E a segurança E comodidade De serviços bancários Com o correspondente Caixa Mer Esquinão Fica na rua Das Palmeiras Meia três cinco No bairro industrial O telefone é Três meia dois quatro Cinco oito sete meia Preçoto Indústria metal mecânica Corte plasma Dobras e soldas Atendemos produtores rurais E empresas de variados setores No desenvolvimento de soluções Personalizadas De acordo com a sua necessidade Alta tecnologia Alta tecnologia no corte de chapas Com aproveitamento máximo Entre em contato E conheça toda a nossa linha De produtos e serviços A Preçoto Fica na rua Timbeira Sete sete meia Vila Carli Telefone Três meia dois três Nove três sete dois Veneza A loja da sua moda Só aqui você vai encontrar As melhores marcas Do fino ao casual Osmose Avalan Espó do Pano Ana Carmin Chic Look E a linha Plus Size Veneza A loja da sua moda Rua Getúlio Vargas Quinze vinte e quatro Centro Pensou em vidro? MP vidro temperado Vendas Instalação E manutenção Também trabalhamos Com box Portas E janelas Solicite seu orçamento Ou venha Nós fazer uma visita Na rua Eulária Caistokarski Número trezentos e dezoito No Conradinho Telefone nove 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 dois Três oito sete sete MP vidro temperado Pizzaria Avenida A melhor pizza da região Conta com ambiente amplo E agradável Venha curtir bons momentos Com a família E os amigos Não deixe de experimentar Essas delícias Promoção Toda terça e quarta Avenida Antônio Lousso Quatorze nove zero Diz que entrega Três meia dois quatro Sete oito trinta e cinco Pizzaria Avenida Então tá aí de volta com o programa Rancho de Chão Batido Quero agradecer as pessoas que conversam pela rua da cidade comigo É muita gente E às vezes pega a gente desprevenida Sem uma caneta Sem um papel pra anotar Sabe? Então é complicado Mas de qualquer forma O nosso muito obrigado Pela audiência Muita gente assiste o nosso programa O Rancho Batido E a gente fica aí Muito feliz E a gente fica entupido de alegria Isso é muito bom demais Saber que você Tá nos assistindo Todos os dois sábados Neste horário aí Tá bom? Quer mandar um abraço Para meus amigos Motorista de táxi Né? Aos carreteiros Né? Que tão viajando pelas estradas do Brasil Aí Também um abraço Para meus amigos Da Polícia Rodoviária Da 466 Também da 277 Bom final de semana A vocês aí Que tão firmes Bom final de semana É o modo de dizer Né? Mas estão aí Trabalhando Quer dizer o seguinte O trânsito aí Tá mudando cada vez mais Então se você tem amor na sua vida Não beba, viu? Não beba Não se envolva em acidente Porque agora A lei é pesadíssima, né? Então se você quer tomar uns gole Toma na casa, né? Pega a chave do carro E joga num canto lá Entrega lá para a esposa Para a irmã Para o tio Para a mãe E você pode tomar Sua cervejinha Sossegada na casa Come uma carninha, né? Mas daqui pra frente A lei é mais seca, né? Então tem que tomar muito cuidado Ainda bem que o Miguelzinho Só toma vinho Lá na casa, viu? Agora é um problema sério Eu não posso tomar vinho, Paulo Me esquenta as orelhas, viu? É, vou te contar uma coisa Vamos fazer o seguinte Pra matar a saudade Quem que não tem saudade Do saudoso Teixeirinha E a Mery Terezinha Deixaram muita saudade, né? Os filmes que fizeram E eu era garotinho Quando eles vieram A primeira vez em Guarapuá Eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos Por aí Eu tive o prazer De conhecer Teixeirinha E Mery Terezinha Então tá aí Linda Camponesa Com Teixeirinha E Mery Terezinha Moro no rancho Moro no pobre Sou infeliz camponesa Ser pobre não é defeito Mas eu vivo com a tristeza Dizem que sou muito linda Mas o que adianta beleza Quem é que vai me querer Vivendo assim na pobreza Moça não digas assim Que és tão bela criatura Quantas moças rica em veja Sua linda formuzura O seu rostinho bonito Não precisa de pintura O seu corpinho bem feito Deixa o moço na loucura Velho casarão Já quase tapera Da grande figueira Assombrando o telhado Se ela falasse Contava a história De quem me plantou Há um século passado Mas como eu sou neto De quem me plantou Eu conto a história Casarão amado Nas suas paredes Tem furo de bala Das revoluções Que a história fala Serviu de trincheira A varanda e a sala Pra ser o construtor Meu avô afamado Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um que punhou a bandeira Meu avô morreu Ficou meu pai Mandando na estância Pela vida inteira Meu tio só foi embora Pra outra querência Ficou o casarão Que foi sempre em trincheira Na frente o meu pai Seu chimarrão tomava Comigo no colo Ele me embalava Com a minha mãe Os dois cantarolava Para mim dormir Na sombra da figueira Lá por trinta e dois Houve outra revolta As forças chegaram E foram invadindo Meu pai e minha mãe Abraçados os fuzis E o velho casarão Outra vez resistindo Lá do meu berço Eu saí gatinhando Pra ver e ouvir A bala junindo As forças recuaram Acabou a desgraça A figueira grande Abafou a fumaça Meu pai demonstrou Ter ficado com a raça Do meu velho avô Que brigava sorrindo Casarão querido Da grande figueira Ali fiquei moço Faceiro e pachola Meu pai me ensinou A ser bom cantador E o primeiro acorde Deu uma viola Depois veio a morte Levou meus pais Saí pelo mundo Minha fama rola Quando eu ficar velho Velho casarão Eu volto pra contigo Tombar no chão Da grande figueira Quero o meu caixão E pra minha alma O céu pôr esmola Então tá aí pra matar a saudade Foi eu Teixeirinha e Mery Terezinha Quem que não tem saudade? Deixaram muita saudade Teixeirinha você foi Já tá no andar de cima Tocando o seu violão Encantana lá ao lado De São Pedro Vou ter que contar uma coisa Intervalo comercial Na sequência Tem muito mais Cariza Restaurante A tradição e a qualidade da comida caseira De segunda a sábado No almoço Buffet completo Com mais de 15 opções de pratos quentes E 8 tipos de saladas No sábado Uma feijoada deliciosa Venha saborear este delicioso buffet Cariza Restaurante Há mais de 20 anos Cozinhando para você E sua família G3 Agronegócios Ordenhadeiras canalizadas E balde ao pé Resfriadores Ferragens e peças Nutrição animal Com produtos orgânicos E máquinas novas e usadas No setor de peças e máquinas agrícolas Toda linha Tatu JF e Nogueira Máquinas novas e usadas Com financiamento pelo banco Ou direto da loja Serviços agrícolas de torno Solda Jato de granalha E pintura Tudo em único seu lugar Avenida Pedro Carli 4849 Vila Carli Policar Lataria Pintura e polimentos É referência das melhores seguradoras do Brasil Prestando um serviço de qualidade E com garantia Executado por profissionais especializados E ainda Conta com serviços de leva e traz Para melhor comodidade de seus clientes E parcela a franquia ou serviço Nos cartões de crédito Bateu Amassou Riscou A Policar Conserta pra você Marginal da PR 466 Grebo do Jarquinho Telefone 3624 5371 Atenção pra você que vai fazer suas compras Supermercado Realeza Açougue com a melhor qualidade Na panificadora Temos pães Fresquinhos Todos os dias E um ótimo atendimento Confira Supermercado Realeza Rua Leonardo Kubrinsk Número 234 Telefone 3622 1729 Guarapuava Borracharia Dom Bosco Concertos de pneu de carro E de moto Com melhor atendimento E os melhores preços Da nossa região Fazemos balanceamento Também não se preocupa Não se preocupe Um trabalho capacitado É na Borracharia Dom Bosco Telefone 3622 5713 Ligue também no 999 188728 Rua Capitão Rocha Número 1095 Na Vila Carli Atenção pra você que vai trocar os móveis da sua casa Lembre DRA Móveis Eletro Eletrônicos Você vai encontrar móveis usados? Semi-novos E novos também Com o melhor preço E o melhor atendimento DRA Móveis Eletro Eletrônicos Tudo para a sua casa ficar melhor Avenida Antônio Losso No Conradinho No Conradinho Número 130 É o telefone 36244618 JV Vidraçaria JV Vidraçaria Vidros comuns Vidros temperados Vitrines Espelhos Box para banheiro Esquadria em alumínio Coberturas em policarbonato e vidro Jateamento decorativo E uma linha completa em molduras JV Vidraçaria JV Vidraçaria Desde 1995 Oferecendo segurança e transparência para a sua obra Avenida Castelo Branco 1062 São Cristóvão Telefone 36243848 Ou 999751617 Mecânica Oliveira Ezanim Motor, caixa de câmbio, suspensão, injeção eletrônica, nacionais e importados, autossocorro 24 horas, ligue já 998090772 Mecânica Oliveira Ezanim Fica na rua João Gelinske 1249 No Conradinho Mecânica Oliveira Ezanim Então tá aí de volta no programa Rancho de Chão Batido Eu quero fazer um convite especial para você do centro de Guarapá Para você de todos os bairros Olha aí, no próximo dia 27 A grande domingueira na Copa Das 13h30 até as 15h para as 6h da tarde Domingueira para mais de metro Olha aí o valor do ingresso Apenas 5 reais, tá bom? Você é o nosso convidado Quero convidar vocês de todos os bairros Que você faça um presente, tá bom? Faz o seguinte, Paulo Enquanto eu vou pegar a cordiona Você vai... Deixa o João Luiz Correia aí tocando, né? E cantando Eu vou me arrumar aí porque eu vou ter que Vou ter que cantar uma música no programa hoje Fazer o quê, né? Atendendo o pedido do nosso diretor O Maurício, né? E ele falou assim Não vou assistir o programa Eu quero que você cante lá uma música Então vai pra você, Maurício Então vou me preparar Enquanto isso, fica aí o João Luiz Correia Me vou pra Vaneira Ao som de um parrente Chego de acabar Me apeio no Ibar Chupo do Gaiteiro Chupo do Gaiteiro Campeio nos trocos Rodeio a Guaia E o carro da vaca Reluz do candeiro Já entro pra chola Vou pagando a ficha Imagina minhas fichas Molhar de souber Vou direto a copa O grupo algeber E tá feio a pudeira Na dor do chapéu Falquei Eu adoro Cabiço no trote Já armo meu pote Pra uma vaneira E o Gaiteiro Bueno De canha sem charca E eu feito monarca Me rouba a vaneira E assim você baila No sul do Brasil Na vacaína Tietchan Sobre a poca-prosa Me agrado em treveiro E a tempo xinjeiro Conhece meu jeito Tirando o redoso Cordeona em guitarra E o gosto por far Não tenho defeito Pra o meio do baile Arrasco a chilena A noite é pequena Ponguando as mulheres Se acaso puder A mais linda eu peneiro E a barba que eu quero Pra arrastar o pé Falquei De uma prosa Capricho no trote Já armo meu pote Pra uma vaneira O Gaiteiro Bueno De canha sem charca E eu feito monarca Me rouba a vaneira Assim nós bailamos no Paraná, né, Tchê? Oh! E em Santa Catarina também, né, Tchê? O assoalho vermelho Do chão coragem Eu danço embalado Nos braços da China Esqueço da Lila Pendeira Pendeira e peleia Quando ela rodeia Me alisando as trina Já na outra marca Aquece o assunto Comigo vai junto Na prosa que ensino É certo no amor No fim da noitada É carga dobrada No pinto dordido Panqueijo Uma brosa Capricho no trote Já armo meu pote Pra uma vaneira Um lugar interumano De canha sem charca E eu feito monarca Pergou-se Esse é o nosso povo gaúcho É nova neira Que eu vou pra sala E sapateio Na madrugada Sou da fronteira Nasci campeiro Sou bom de dança Sou fã da gay Esta bandeira Tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Esta bandeira Tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Eu sou o canto Das siriemas Nos dias quentes No meu estado Eu sou a noite De lua cheia Eu sou o estouro Chucro do gado Esta bandeira Tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Esta bandeira Esta bandeira Tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Eu sou o berro Do boi brasileiro Eu sou o tronco Lá da mangueira Eu sou o cantor Do galo índio Eu sou o gaúcho A vida inteira Esta bandeira Tem o jeitão desta terra Tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Esta bandeira Tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera E com esta marca eu me despeço Sabe que vem tem mais Neste mesmo horário Das 11h até o meio de 15h Rancho Batida aqui Para a TV Araucária Um abraço a todos Bom final de semana E até por lá Oficina BM Eleita entre as melhores Segundo pesquisas Qualidade, agilidade e preço justo Oferecemos os serviços de lataria Pintura, polimento e espelhamento Conserto de para-choques Em plásticos e fibras Implementos agrícolas Piscinas Vitrificação automotiva Com produto nanotecnológico Com certificado de 5 anos de garantia Orçamento sem compromisso Oficina BM O prazer em comer bem É na churrascaria Brescovite Atendimento de domingo a domingo Atendemos eventos Festa de 15 anos Festa de casamento Temos sala Para mais de 300 pessoas Churrascaria Brescovite KM 347 BR 277 Saída para Cascavel E o telefone 36247729 Mudas e mudas Tudo para o seu jardim Ficar ainda mais bonito Grandes variedades em vasos Plantas Pedras ornamentais Flores para presente Mesas Bancos E peças decorativas Mudas e mudas Rua Aldomiro Lima Número 62 Esquina com a Avenida Moaciro Júlio Silvestre Próximo a Havan Pairro Batel Aguardamos sua visita A Dondoca Modas Oferece pra você Mulher de Guarapuava E região Um novo conceito De comodidade Comforto E qualidade Que irá te surpreender E mudar seu jeito De comprar Sem precisar Sair de casa Roupas Acessórios Perfumes E maquiagens Tudo isso Você encontra Na Dondoca Modas A sua loja Sobre rodas WhatsApp 99864 8308 Ou 9 9910 2376 Metalúrgica Domingues Esquadria de ferro E reformas Em geral Além de esquadrias A Metalúrgica Domingues Agora fabrica Artesanato Sendo facas Forjadas Aparadores Suporte para flores Arebescos Luminárias E decorações Faça seu orçamento Rua Engenheiro Antônio Rebouças 420 Bairro Santa Cruz Fone 3304 9030 Mecânica Vila Bela Com melhor atendimento Os melhores preços De Guarapuave De toda Nossa região Injeção eletrônica Autoelétrica Troca de óleo Freios Suspensão E serviço De mecânica Em geral Mecânica Vila Bela Telefone 3627 3241 Ligue também no 999-361144 Em Guarapuava Miqueleto Madeiras Tudo em madeiras Madeiras brutas e beneficiadas Vigamentos aparentes Dex Portas Forros Assoalhos Rodapés Pergolados E fachadas Tudo para sua casa Miqueleto Madeiras BR277 Quilômetro 341 Ao lado da Codapar Matilda Buffet Aluguel de louças Decorações Festas Churrasco Coquetel Casamento Buffet Festa de 15 anos Bairros de formaturas Organização E realização De eventos Com qualidade Bom gosto Rua ZB do Portugal Número 474 Centro Telefone 999-3549-48 Porto Guarapuava